Já faz um tempo que é impossível ficar do seu lado Sem não imaginar o que pode acontecer Todo respeito, mas agindo assim me deixa fraco Tá com um salto alto, eu tinha que dizer Depois daqui vamos pra algum lugar Sem celular não tem pra trabalhar Nós dois, mas tô pedindo pra se apaixonar Mas eu sei que você vai gostar Eu preciso de você em mim, você em mim Não diga não, vem me provar Você em mim, você em mim, você em mim Sem ninguém saber, o lance é escondido Sem ninguém saber, se perguntar eu minto O que é pra você ver, tudo que eu mais quero é você aqui comigo Sem ninguém saber, o lance é escondido Sem ninguém saber, se perguntar eu minto O que é pra você ver, tudo que eu mais quero é você aqui comigo Eu sei de tudo que você já fez Na intenção de me conquistar Você queria tanto a sua vez Adivinha, acabei de terminar Confesso que sempre me interessei Mas é que eu tinha alguém pra respeitar Eu já sabia que ouvir você iria rolar Sempre quando eu passava, você me olhava Daquele jeito cheio de maldade Mas eu namorava, e ficava na vontade Sempre quando eu tava em casa De madrugada, eu pensava na gente Do nada não deu pra evitar Sem ninguém saber, o lance é escondido Sem ninguém saber, se perguntar eu minto O que é pra você ver, tudo que eu mais quero é você aqui Comigo Sem ninguém saber, o lance é escondido Sem ninguém saber, se perguntar eu minto O que é pra você ver, tudo que eu mais quero é você aqui comigo Sem ninguém saber, o lance é escondido Sem ninguém saber, se perguntar eu minto É pra você ver Sem ninguém saber, um lance é escondido Sem ninguém saber, se perguntar eu minto Pra você ver, tudo que eu mais quero é você Não vai saber Corpo quente, sangue e frio Teu silêncio traduziu Meus olhos conseguem ver O meu horizonte abriu Meu coração nem sentiu Tanta falta de você Você, oh e eu Fiquei no teu lugar Fiquei vendo o que passou Sem te julgar Não sei o que te deu Aonde se perdeu Não posso te ajudar Você me cobrou Coisas que eu não fiz Mas não faz Deus te perdoou Eu estou feliz Fiquei em paz Você não vai me ter na minha vida Nunca mais Nunca mais Sucesso pra você Gente feliz Não quer brigar por coisa nada a ver Sucesso pra você Pra acelerar todo o processo de me esquecer Sucesso pra você Gente feliz Não quer brigar por coisa nada a ver Sucesso pra você Pra acelerar todo o processo de me esquecer Corpo quente, sangue e frio Teu silêncio traduziu Meus olhos conseguem ver O meu horizonte abriu Meu coração nem sentiu Tanta falta de você Você foi e eu fiquei No teu lugar Temendo o que passou Sem te julgar Não sei o que te deu Aonde se perdeu Não posso te ajudar Você me cobrou Você me cobrou Coisas que eu não fiz Mas não faz Deus te perdoou Eu estou feliz Fiquei em paz Você não vai me ter na tua vida Nunca mais Nunca mais Sucesso pra você Gente feliz Não quer brigar por coisa nada a ver Sucesso pra você Pra acelerar todo o processo de me esquecer Sucesso pra você Gente feliz Não quer brigar por coisa nada a ver Sucesso pra você Pra acelerar todo o processo de me esquecer Sucesso pra você 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 Quem é que me faz rir? Que te faz perder o juviz? O que te deixa assim Confusa toda sem rumo Você sabe que Igual nós dois não tem no mundo Deixa a pandemia passar É você que eu quero grudada Se for você eu não Se sumo o quanto você fala Presto atenção em cada segundo Você só encosta Já vira alta a tensão Não dá pra dizer não É impossível resistir E assim é tão difícil não me apaixonar E assim é tão difícil não me entregar Já pode parar de duvidar Sou eu e nem precisa perguntar Quem é que me faz rir? Que me faz perder o juízo Que me deixa assim Confusa toda sem rumo Você sabe que Igual nós dois não tem no mundo Que deixa a pandemia passar Que eu vou te fazer rir? Que eu vou te fazer rir? Te fazer perder o juízo E te deixar assim Confusa toda sem rumo Você sabe que Igual nós dois não tem no mundo Nunca mais te deixe escapar É você quem eu quero grudada Se for você eu não uso E sumo o quanto você falar Presto atenção em cada segundo Você só encosta Já vira alta a tensão Não dá pra dizer não É impossível resistir Assim é tão difícil não me apaixonar Assim é tão difícil não me entregar Já pode parar de duvidar Sou eu e nem precisa perguntar Quem é que me faz rir? Que me faz perder o juízo Que te deixa assim Confusa toda sem rumo Você sabe que Igual nós dois não tem no mundo Deixa a pandemia passar Que eu vou te fazer rir? Que fazer perder o juízo Te deixar assim Confusa toda sem rumo Você sabe que Igual nós dois não tem no mundo Nunca mais te deixe Escapar Pra eu te fazer rir Te fazer perder o juízo Te deixar assim Confusa toda sem rumo Você sabe que Igual nós dois não tem no mundo Nunca mais te deixe Escapar Não sei o que você tem Mas sei que tá me fazendo bem Quero só você e mais ninguém Deixa eu te levar Louco, louco eu sei Mas não é sua primeira vez Vem me mostrar tudo que já fez Deixa eu te levar E quando tudo acabar Não é bem assim Não vai ser o fim Aí vai começar Meu sangue tão frio Logo esquentou Você já me viu Mas nunca me experimentou Vem, vem Vem, vem Agora pra acabar Você faz tão bem E eu amo te provocar E aí Em cima de mim Pula, pula Vamos brincar Eu te quero assim Desse jeito quero ficar Sempre bem pertinho Nunca mais vamos desgrudar Ai, moleque E quando tudo acabar Não é bem assim Não vai ser o fim Aí vai começar Meu sangue tão frio Logo esquentou Você já me viu Mas nunca me experimentou Vamos pra lá, 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 lá Vamos pra lá, 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 lá Vamos pra lá, 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 lá Pro motel, pro motel Vamos pra lá, 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 lá Vamos pra lá, 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 lá Vamos pra lá, 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 lá Pro motel Vamos pra lá, 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 lá Vamos pra lá, 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 lá Não sei o que você tem